Música Rico em vitamina C e originário da América do Sul, o tomate pode ser consumido cru ou cozido. Música A produção agrícola de tomate no Brasil é bastante desenvolvida, com destaques para as regiões sudeste e centro-oeste, onde seu maior produtor é o estado de Goiás. Música O maior produtor de tomate do mundo é a China, que produz mais de 56 mil toneladas por ano, seguido da Índia e dos Estados Unidos. Música O tomate é uma hortaliça do tipo fruta, com sabor salgado. Existem centenas de tipos de tomates no mundo. Os mais comuns são o tomate carmin, também conhecido como tomate longa vida. Tem o caqui, o holandês, o italiano, entre muitos outros. Música Além de comidas, o tomate também faz suco e drinks, como o Bloody Mary, que leva molho inglês, pimenta e vodka. Música 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 Música